Vou dar o nosso tópico agora, falar de um elemento também muito importante nessa cadeia e nessa jornada da nuvem, que é o usuário. Vou convidar o Eduardo Souza, o Eduardo é Country Manager da Simancotec do Brasil. Usuário, como é que você vê esse elemento nessa discussão que a gente está tratando de nuvem? Vamos lá, bom dia. Bom dia a todos. Agradecer a presença aqui. E indo ao ponto, acho que acompanhando o que todos falaram, acho que a gente tem que lembrar que por mais que a gente coloque políticas, a gente se voltar 500 anos atrás, é fácil, quando moro na cidade, tudo resolvido. E a gente tem que lembrar que a gente trabalha para os usuários e com os usuários. Acho que esse é o ponto que mais me aguça os sentidos, porque a gente acaba criando regras e batindo do princípio que o usuário vai colaborar. E eu acho que ele vai colaborar. E também se a gente colocar a velocidade com que a tecnologia evoluiu, muitos deles não sabem como lidar com essa tecnologia. Eu não acho que, obviamente, tem os intencionais e os não os intencionais, mas se a gente primeiro focar nos que não são intencionais, praticamente, todo mundo comentou aqui, ah, eu ponho meu dado no Google Drive. Eventualmente, ele coloca o que ele quer trabalhar em casa. E aí nós estamos incentivando a produtividade, a liberdade de trabalhar no lugar onde quiser, e por aí vai. O meu ponto de focar no usuário é que eu acho que a gente tem um papel aqui para educar esses usuários. Porque o mesmo usuário que, eventualmente, expõe uma informação confidencial das nossas empresas, é o usuário que expõe seus filhos no lugar onde não deveria, ou, eventualmente, acabou de pagar um boleto fraudulento, ou, eventualmente, por maneira simples de lidar com a tecnologia, deixou o seu perfil aberto numa mídia social. E são coisas que, realmente, até para, posso confessar, eu que já estou há um tempo no mercado, e eu mesmo tenho dificuldade em aprender, mas, algum tempo que eu estou trabalhando com os meus colegas aqui em Segurança da Informação, e, aparentemente, a partir de que eu, vou usar o termo de vocês, coloquei uma regra para funcionar, passou um dia, ela já ficou antiga. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai ensinar esses usuários, tentar trazer para o nosso mundo as métricas, as linhas de complice, a regulamentação, a governança, mas com um ambiente que é absolutamente diverso? Então, o próprio Ricardo estava comentando, se eu colocar ainda a supply chain nessa equação, então, parceiros que, o meu RH acabou de fazer uma parceria, essa história dividiu comigo há meia hora atrás, então, o processo está no complice. Eu dividi informações do usuário com uma empresa que me presta serviços, esse contrato não vingou em seis meses, as informações estão lá. E, até para abrir a pauta, se a gente voltar seis meses atrás, o Ministério da Saúde de São Paulo acabou vazando quase 650 mil prontuários de pessoas que estão doentes, vazados. É difícil medir qual é a responsabilidade do Estado e do próprio usuário, quem, eventualmente, usa a mesma senha para entrar na mídia social e a mesma senha da empresa. Estimando, por alguns ensaios que a gente fez de maturidade e de segurança, 2% da população que nós temos em cada uma das nossas empresas, acaba usando a mesma senha para vários lugares. Então, daí que, puxa, vazou dados de um serviço que, para mim, é menos relevante, quantos dos meus usuários estão lá e, eventualmente, usam a mesma senha para acessar aqui? E eu acho que, também, cercear o usuário, rodá-lo, não deve ser muito efetivo. Eu sou muito fã das campanhas de medir quem são, como estão, o que eles estão usando e como é que eu os ajudo a absorver essa tecnologia. Então, acho que eu abro a pauta aqui para debater com vocês, muito focado no usuário, na educação, que ferramentas a gente pode protegê-los e que ferramentas a gente pode ajudá-los a lidar com essa tecnologia. Só um comentário, é o que eu comentei, tem informação, quem produz outra informação, obviamente, é o usuário. E o tema da Nube, foi ele que, acho que, nos conduziu para esse momento de adoção, de pressão na adoção, e, se a gente tivesse uma opção melhor, bom, mas não temos, mas esse do usuário, ele está usando a Nube, porque não é mais produtivo. Então, não tem como bloquear, não tem como encontrar. Então, tem que abordar a área de negócio do usuário, que é toda aula, não é o nada. A produção da Nube em si, o mesmo risco. Bom dia, gente. Eu queria complementar... Ótimo. Parando de usuário, você comentou um ponto forte aí, que é a parte de educação. Eu acho que a gente, apesar de todos os novos aqui, nós nascemos em uma geração que não começou a viver esse ano no mundo digital. A gente foi aprendendo a viver no mundo digital, e a gente, de uma certa forma, tem algumas dificuldades de entender esse mundo digital, e, por isso, essa necessidade tão forte de conscientizar as pessoas com relação ao mundo digital. Me preocupa, inclusive, as crianças que hoje já nascem no mundo digital, imagina o perigo que é, e eu não vejo uma mobilização geral para gerar educação digital para essa nova geração. Esse é um ponto. Um ponto que a gente comentou muito forte, inclusive no tema da proteção da informação, que é conscientizar o usuário que ele também tem responsabilidade sobre a segurança da informação. A gente fala aqui, ah, a gente precisa classificar a informação, é importante. Mas eu não posso classificar essa informação, nesse ambiente totalmente pervasivo, na tecnologia totalmente pervasiva que a gente tem hoje, se a gente não contar com o usuário, se ele não tiver a consciência de que ele tem responsabilidade sobre a segurança da informação. Ele, como áudio da informação, como usuário da informação, ele tem responsabilidade sobre a segurança da informação. Não é porque existe uma área de segurança da informação que ele não tem a responsabilidade sobre isso. Então, na minha opinião, isso passa muito por levar o tempo de segurança da informação de uma forma muito forte para o Word, o C-Level, de forma que isso desça total. Porque se isso não estiver na agenda do Word, isso não vai ser prioridade para o usuário, porque ele não vai ter nada na carreira. Então, para que a gente possa proteger o usuário dentro de mim, o mesmo e esse como um ponto muito importante. Eu apresentaria, com relação a essa questão de não só usuário, mas proteção da informação, a questão da tecnologia. Isso que a gente fala aqui, não é só tecnologia, mas sem tecnologia eu não consigo gerar proteção nesse ambiente multi-powering que a gente vive hoje. O Vlad estava comentando, foi o usuário que nos pressionou para ir para comer. Em um certo momento ele dizia não. A gente tinha duas opções, dizer sim ou dizer não. Se eu dissesse não, ele dizia sim por nós. Eu acho que essa opção acabou em muitos casos. Não há um usuário. Nem existido. Não há uma questão, mas não espera até agregar o que precisa ser entregue. A gente não pode se estruturar para ter a nossa cláudia pelo bateu. Então, é melhor abraçar essa cláudia e fazer com que ele use esse ambiente na melhor forma possível. E eu preciso, nesse tipo de ambiente, ter visibilidade. Acho que o ponto-chave é visibilidade. O Vladimito colocou bastante nesse ponto. Eu estou plenamente de acordo. Sem visibilidade, a gente não tem como controlar, a gente não tem como olhar o que está acontecendo. E aí passa por tecnologia, entendeu? A gente, muitas vezes, insiste, ah, não é só tecnologia, não é tecnologia. Mas eu gostaria de insistir desse ponto, porque a tecnologia nos salva nesse sentido. Aí eu vejo lá uma situação que aconteceu, na verdade, vários ataques, grandes ataques de maior repercussão que aconteceram recentemente. Vamos pegar, em caso da Anten, da Target, 805, tem o da Ucrânia, onde teve um blackout elétrico, inclusive duas vezes, né? Porque foi um ataque em 2015 e outro ataque em 2016. E se você pegar esses ataques, e a gente analisar, no fundo, o que gerou essa materialização do risco em si, no fundo, foi a falta ou a baixa, a baixa, o baixo controle dentro da rede. E aí é o que o Ticiano comentou um pouco, sobre questionar um pouco a segurança tradicional, a segurança perimetral. Quando a gente fala da segurança tradicional, a gente fala ali da defesa encamada, do tráfego norte-sul, mas eu esqueço do tráfego leste-oeste, que muitas vezes possibilita a ausência de controle, possibilita a movimentação lateral, e foi o que possibilitou esses ataques com o Ticiano. E usando o Nuvem, eu tenho recursos e tecnologias que podem usar, por exemplo, micro-segmentação. E a micro-segmentação, ela permite ter um controle mais granular da rede e gerar mais proteção contra a movimentação de laterais. Esse é o ponto que eu acredito que é um processo chave também, quando existe a tecnologia. Excelente contribuição do Cássio, o Vitor já pegou o microfone e eu vou passar para você, Vitor, mas colocar esse elemento da tecnologia nessa discussão da questão do usuário, eu acho muito importante. Porque cada vez mais, em cada encontro que eu participo com vocês, a gente sempre fala da conscientização, acho que esse tema vai estar sempre em pauta, quando a gente está falando em novo e mais ainda. Mas o aspecto de colocar tecnologia nesse contexto, considerando que os usuários vão se conscientizar, sim, mas a gente está em um processo lento ainda, evolutivo, eu acho. Acho que existe, outro dia eu me falava, mas existe um tempo para o usuário se conscientizar, enquanto isso tem que fazer um monte de coisa. Porque realmente vai levar tempo para a gente conseguir conscientizar o usuário em relação aos riscos. Porque eles ainda estão um admirável mundo novo, de utilizar tudo e tudo, enfim. O que você pensa dessa questão de dosar e colocar o elemento tecnologia nesse cenário? Era exatamente isso que eu ia comentar. Primeiro lugar, bom dia, meus colegas, a audiência. Eu acho que nós, os nossos segurantes, temos dois desafios claros em relação à questão do usuário. Primeiro, evidente, passa pela questão de educação, de conscientização, mas eu acho que a gente não pode passar todas as nossas fichas nessa questão da educação. Você não pode, antes, exigir no contexto de uma corporação que a pessoa seja especialista na área de atuação dela e seja básico ou pleno em segurança da informação. Isso é utopia. Se a gente for seguir nessa estratégia, a gente tem grandes chances de fracasso. Mas o usuário é um elemento importante. Tem um estudo que eu uso em alguns treinamentos internos que eu faço geralmente nas empresas que eu trabalho, que diz que 80% dos ataques ou dos incidentes de segurança da informação que ocorrem nas empresas têm origem nos usuários internos. E desses 80%, 90% desses usuários sequer sabem que eles foram causadores de problemas. eles têm consciência que eles tiveram participação em um incidente de segurança. Então, essa informação precisa chegar nesses usuários. Mas chegar de maneira fácil, de maneira entendível. A gente também, muitas vezes, fala com os usuários como se o outro lado tivesse a mesma compreensão que você. Eu também gosto de usar uma analogia básica, que eu falo às vezes com clientes internos ou colaboradores que informação é igual ao dinheiro. Você protege da mesma forma. Mesmo dentro de casa, você não deixa em cima da mesa. Você não deixa exposto. Então, levar para ele o básico dessa questão de ter preocupação com a credencial, de ter preocupação com a privacidade, com a exposição de dados, saber que a informação tem um valor. tem até uma reportagem muito interessante de um colunista do Organismo que fala que a informação é commodity do mundo moderno. Que de manhã não chega um caminhão de dinheiro na bolsa de valores. Chega informação. E aquilo se converte em dinheiro. Se converte em valor. Material. Mas, por outro lado, o desafio hoje da gestão de segurança e informação também é transformar essa outra camada que o usuário não vai absorver em segurança transparente. A segurança tem que ser transparente para o usuário final. se você hoje tem, por exemplo, uma questão de acesso a dados na nuvem que você quer colocar uma uma camada de proteção como um duplo fator de autenticação uma criptografia um tráfego que seja transportado também criptado ou descaracterizado isso tem que acontecer para o usuário final de forma transparente fácil e tem que ser também levado a consideração a questão da facilidade da usabilidade. Não adianta você trancar tudo as sete chaves e aquilo fica tão difícil de ser operado que o cara foge pelo Shadow IT que a gente estava conversando. Ele vai usar um jeito mais fácil mais prático mais rápido para entregar o dia a dia dele. Da mesma forma a gente recebe pressão para entregar os nossos resultados a outra área também recebe a mesma pressão e do mesmo que a gente tenta viabilizar os nossos objetivos eles tentam viabilizar o deles e você pode ter certeza a criatividade do usuário é uma coisa ímpar no mundo. O cara vai sempre achar um problema com uma solução que você cria e sempre vai achar uma solução com um obstáculo que você coloque lá para ele também. Então eu acho que esse é um grande desafio do mundo moderno para quem gere de segurança e informação é um ponto que a tecnologia vai nos apoiar. Quer dizer, tecnologia que traga transparência, transparência, facilidade e usabilidade. Ótimo esses conceitos. Alexandre. Acho que as palavras no geral estamos aqui discutindo um fórum de segurança e informação mas acho que a nuvem ela traz uma questão um pouquinho diferente para a gente. No passado não éramos TI nem existíamos a empresa viramos TI isso tem evoluído. Agora falamos de usuário falamos de informações falamos de controle agora será que a gente está pronto as áreas internas de segurança para esse modelo de nuvem? Será que se as empresas não tiverem uma evolução na sua governança será que é possível a gente fazer segurança como a gente fazia a época sem nuvem? Será que só nós sem uma integração maior sem uma evolução e uma proximidade de negócio vamos conseguir falar de classificação vamos falar de devices vamos falar de proteção de TI eu acho que a nuvem ela trouxe cada vez mais é inevitável que a nossa maturidade em termos de segurança e informação aconteça. Então é um desafio mas ela é uma oportunidade. Exatamente tudo aquilo que a gente falava a segurança ela tem que estar perto do negócio segurança não é só segurança de TI eu acho que a nuvem trouxe para a prática aquele discurso que a gente vinha fazendo sempre de ver olha vamos estar mais quietos do negócio para que eu te ofereço uma informação para que eu treine o meu usuário para que eu entendo que uma informação acho que se a gente não se reinventar como áreas de segurança dentro de nossas empresas para entender que a área de segurança e informação tem que estar pronta com esse desafio tem que saber treinar mas quem é que vai levar esse assunto para a NH que tem que treinar o usuário quem é que vai levar para a TI os padrões em que eu tenho que ir para a nuvem ou que eu tenho que continuar no mundo quais são as ferramentas de proteção que eu quero ofertar seja para o usuário que na essência ou é meu cliente ou é meu chefe não existe um usuário sem de algum dos dois lados como é que eu estou oferecendo isso para ele o nosso networking interno é fundamental a área de segurança ela tem que estar muito aberta para isso caso contrário a gente vai engessar a nuvem aquilo que era tão bom aquilo que era tão prático aquele mobile que eu tinha acho que é um desafio bom para a gente foi dar só oportunidade para aqueles alunos que falaram o Alap que tinha uma lágrima bom dia a todos acho que o que o Vitor e o Alexandre acabaram de falar aglutinam bastante o conceito de nuvem eu vejo nuvem como a grande oportunidade de um CSO um security office ser realmente de informação antes a gente enfrentava em dois mundos de tecnologia não sabia que era um chapéu a todo momento mas agora realmente vai ser um cara de segurança da informação e não mais tecnologia tecnologia é importante mas eu vejo como um parceiro não mais de fim não o final da nossa atribuição da companhia em relação a Cloud eu acho que traz um mar de oportunidades para a segurança da informação como nunca teve antes hoje a gente vai poder atuar muito mais próximo da área de negócio e vai ser importante conhecer muito mais a fundo como funciona o uso da informação e não o conceito de segurança imputiva e segurança tem que nascer já dentro do negócio então ter um conceito de advisor dentro da companhia é o que é mais importante isso daí envolve contratos isso envolve parceiros de ferramentas como a SMAN como a Microsoft etc que vão estar mais atuando como o braço estendido do servidor de negócio do que efetivamente o vendedor de caixa então assim é uma mudança que tem muitas oportunidades a menos eu é bem bem otimista eu vejo a Cloud como uma oportunidade sim de trazer um novo conceito de segurança e se não se reinventar ir lá fazer design think para o projeto conversar com o negócio em relação a estratégia nascer com o Cloud vazando em uma estratégia corporativa e não ter tecnologia da informação aí sim teria futuro e teria efetividade nas ações se continuar com o modelo anterior a gente não vai conseguir atuar nunca porque o usuário nunca vai aprender essa é a verdade por mais que você faça campanhas por mais que você faça um portal de e-learning por mais que você faça políticas ele nunca vai aprender porque o conceito do uso da informação está mais fácil do que uma regra então quanto mais você se reinventar e criar uma inovação no mercado de segurança aí sim você precisa ter efetividade e buscar na tecnologia alguns conceitos que você tem falado bastante que eu tenho notado aqui que a visibilidade a transparência a facilidade a usabilidade e colocar tudo isso em prática é uma oportunidade isso tudo é conceito fora de segurança claro que todo mundo que está envolvido com tecnologia está sendo desafiado porque a gente tem que repensar todo o modelo num novo contexto mas não deixa de ser uma grande oportunidade mais alguém gostaria de acrescentar um aspecto para não giro já passo para você eu só acrescentando um pouquinho eu diria que a questão de cloud de novo a gente nem discute mais trazendo um pouco para a minha realidade na SPC já está né nós nem discutimos mais porque discutir é pedir para apanhar bem claro isso não está sob o controle nem de tecnologia nem de segurança nós temos que apoiar o negócio como a gente pode apoiar as áreas de negócio com agilidade e não ser e não andar na contramão nós estamos montando eu não gosto de gerúndio né da impulsão que não acaba nunca dando fazer você fala isso estamos executando já temos uma prática lá que é montar 15 você sabe que no jornalismo a gente é evento gerúndio eu fui formada numa época em que a gente mudou de exagero muito é eu coloco muito então começou acabou e eu não quero dizer nada então assim nós estamos mudando mais quintis de segurança então quando a gente fala vamos para a nuvem é o mínimo aceitável que o PMO sabe que tem que questionar o mercado em relação à segurança tá o nosso maior desafio eu entendo que o meu maior desafio é pessoas né então assim educar realmente a gente vai viver por caminho como que a gente faz isso educar é igual a gente educar em casa é educar com responsabilidade então eu mostro você agora já conhece essa é sua responsabilidade e a gente mete então isso entra no contrato de gestão das áreas e o que o Vitor colocou achando que bacana a questão da visibilidade tem que saber de quanto ele está agregando a segurança ou não porque não adotamos aquelas questões da cifra cifra sem falar nós estamos teus guias em incidentes estamos discutindo isso lá internamente aqueles incidentes que a gente pode divulgar internamente até para o mercado o porquê não isso mostra o quanto a gente realmente está sendo efetivo em relação à segurança então assim é a segurança também com inovação né porque inovação a gente usa muito na questão da moda mas nós temos que mudar também a nossa forma de formular com segurança então eu diria segurança em profundidade né mas ser efetivo pensar em hoje nada muda a médio prazo ou longo prazo ok dá isso até pra esse tema conscientização é um tema que eu gosto bastante e o que você acaba percebendo são campanhas de conscientização que acabam não tendo uma abordagem muito próxima da realidade do usuário ou até empresas que não tenham uma política que consiga moderno nos colocar assim que entenda como o usuário deve se comportar em cloud quais os tipos de software ele pode ou não contratar se é que pode se é que não pode e isso acaba sendo uma postura às vezes da área de segurança de não querer buscar tecnologias que apoiem esse usuário a utilização dessas ferramentas então a área de segurança ela está sendo desafiada a falar esse modelo do não ficar mais próximo da área de negócio e sim de fato encarar que as soluções de shadow são uma realidade que podem ter dados da empresa dentro dessa dessas nuvens porque grande parte dessas empresas oferecem para você armazenar x dados da empresa para estar gerando informações por exemplo analytics existem várias soluções que hoje de fato permitem que o usuário tenha o movimento da TI faça a contratação coloque vários dados seus dentro da nuvem e para poder estar tirando essas análises o ponto é a área de segurança vai vir que isso não existe não tem que encarar isso e utilizar essas tecnologias para estar permitindo que o usuário utilize esses recursos mas garantindo a segurança das informações da empresa quem não falou ainda que eu queria dar oportunidade o Mário acho que senão não falou né Mário mas a gente os que ainda não falaram com certeza a gente tem bastante tempo ainda todos vão ter oportunidade por favor que a gente tem a gente tem a gente tem o que a questão da é a questão da idade média dos consumidores dos geradores de informação hoje em dia com todas as gerações XYZ as empresas eu acho que a questão de segurança de informação ela tende a ser muito sisuda e isso acaba afastando os usuários que hoje em dia são pessoas na maioria das vezes bem mais novas do que na nossa geração ou a geração da maioria e essas são as pessoas eventualmente que inclusive estão em celebras e são pessoas até nossos chefes e assim a gente tem que responder com segurança para esse perfil novo de utilizador e de gerador de informação então eu acredito muito na questão da transparência eu acho que cada vez mais os mecanismos de segurança eles tem que ser transparentes essa história de ficar colocando barreiras 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 isso acaba travando a pessoa vai para um outro caminho ela acha uma outra forma instala um outro aplicativo e ela segue a vida dela então à medida que as coisas são transparentes para atingir realmente esse público e não mais olhar as pessoas da forma tradicional aquele cara que vai lá e que lê que assiste um e-learning que assina um NDA e por aí vai eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e entender que quem está do lado tirando informação e consumindo informação são pessoas que têm um skill de um público mais jovem que está antenado nessa questão de compartilhar de usar de qualquer device de qualquer lugar e ele vai continuar assim e a gente não vai conseguir reverter isso e ele vai usar a nuvem seja credenciada ou não ele vai dar um jeito dele direcionar isso acho que esse é um fator de poder ah e mais um ponto que eu queria colocar é a questão do volume quando a gente fala muito de Big Data é justamente a questão do volume hoje a gente tem muitos devices gerando muitas informações e traga o tis da vida e por aí vai então eu acho que também as soluções de segurança elas têm que ser extremamente performáticas porque a gente está falando de volumes de teras de muita informação a todo momento e não pode ser uma questão que acaba travando ou demorando mais do que aquela expectativa aquela ansiedade de fazer a coisa acontecer então eu acho isso um fator também que tem que se levar em consideração só contar um exemplo antagônico dessa questão da transparência que a gente tem que conversar uma coisa que as pessoas estão dando visibilidade para isso é a questão de banco por exemplo você vai pagar hoje uma conta no banco aí você tem todo aquele trabalho digital código de barro aí você vai fazer oficializar o pagamento aí a gente pede o cartãozinho de senha aí você vai pegar a carteira abre, acha o cartão olha lá o código olha, põe lá o cartão aí vai agora vai vir um SMS aí tal, você espera olha o celular pega o SMS você põe um o SMS vai pagar expirou a sessão você demorou muito para colocar isso dá uma raiva se isso fosse num cenário corporativo eu mataria o CSO inclusive do meu banco eu conheço o CSO e eu vou começar com ele a respeito disso é o serviço de prevenção a utilização do serviço então é esse tipo de cenário que a gente quer fugir dentro da corporação quer que seja transparente para o usuário final ele vai sendo indicado pode ser um reconhecimento facial uma coisa mais mais cura mais moderna mais transparente que não demande tanto sacrifício da pessoa então a pessoa pega asco de cumprir as regras de segurança não é isso que a gente quer eu gostaria de passar para a gente tentar alinhar essa discussão do usuário mas um pouco importante além de transparência facilidade utilizabilidade foi colocado aqui que a nuvem traz um desafio para todos vocês gestores de segurança e de TI mas também oportunidade então trago essa questão para vocês como vendas como empresas que estão justamente nessa jornada junto com os usuários de tecnologia e de negócios e tal como que você vê esse desafio também do cloud e da oferta de soluções que possam contribuir nessa jornada do cloud acho que é a possibilidade de ter milhares de usuários interagindo acho que a possibilidade de negócio é unânime mas acho que o exemplo do Victor aqui foi um bom resumo do que a gente viu acho que o usuário é parte da equação mas como também nós comentamos ele não vai carregar esse piano sozinho não adianta a gente talvez não vai ser capaz de conscientizá-lo na velocidade que a gente gostaria a conscientização é importante as campanhas educativas mas comentamos aqui também a gente tem que ter métrica tem que saber se aquilo está sendo efetivo está sendo eficiente está dando certo e somado a isso quais são as ferramentas que de uma maneira transparente vão proteger o usuário então ali o Victor comentou talvez eu fui contando mas deve ter sido umas quadruplas autenticações fora que na dúvida eu cancelo o serviço então o resumo que eu faço e da maneira como a gente vê maturidade de segurança a gente tem que promover essa conscientização com as métricas que forem possíveis eu preciso medir se o meu público está sendo aderente aquilo que eu estou propondo aquelas campanhas que eu estou fazendo e se ele realmente está sendo capaz de entender o que é uma informação sensível dentro do meu contexto volta ao ponto para cada uma das empresas aqui o teor de sensibilidade da diferença da informação pode mudar um pouco então eu preciso testar e medir o meu público somado a isso quais são as ferramentas que a gente vai usar que mantenham isso minimamente transparente e efetivo então quatro autenticações volta ao exemplo que o Victor me ajudou deve ser fantástico deve ser a prova de bala mas é a mesma coisa que eu pôr um muro se eu colocar um muro ninguém entra ninguém sai eu resolvo o meu problema mas não é efetivo então maturidade campanhas de conscientização ferramental que traga medidas para ver se isso é efetivo e muita transparência tem que ser fácil de usar tem que ser tranquilo de usar e que realmente proteja esse usuário esse é o resumo que eu deixo para vocês é interessante que esse desafio que vocês estão passando eu também passo com o pessoal com o Victor eu transferi 100 reais da minha conta para outra com o amigo do banco ou sou eu para o mesmo não é difícil assim mas olha uma boa parte dessa certeza que te volta a gente como conhecedor eu também gostaria de ver coisas mais transparentes eu poder chegar no ATM para o meu T-Pit que não sei que sou eu eu vou usar sacadinha por exemplo e vocês também os usuários ele quer isso ele quer depende da câmera do computador todos tem que trabalhar hoje né só eu tenho que você ficar tendo 10 coisas para poder fazer tem que fazer então acho que nós do Vendors temos esse desafio de facilitar essa tecnologia e o desejo de virar a realidade para que a gente possa deszufruir desse novo mundo sem muitos percalços um comentário rápido aqui hoje até agora o senhor falou do hacker do ladrão do usuário da informação isso para mim é mais uma vez o tema da visibilidade que foi tratado aqui acho que o tema urgente é ter visibilidade do que está acontecendo na URO claro que tem no meio dessa confusão do risco de alguém com má intenção roubar informação e tal mas justamente por falta da visibilidade nós somos preocupados o que o cara está fazendo onde ele foi na casa de informação tentar entender e proteger também para evitar o louco mas estou focando em um lugar ainda então nesse tema urgente da visibilidade eu acho que ela vai trazer uma capacidade de reação assim que vocês tiverem mais visibilidade com essas tecnologias mas muito que mentiria em seguida ser mais proativo de abordar de negócio como também foi falado aqui e construir a coisa já mais estruturada nós nesse primeiro bloco falamos de proteção da informação e a proteção ou o trabalho que precisa ser feito em relação ao usuário como parte também importante dessa jornada ficamos aí no segundo bloco com dois temas para a gente discutir o dispositivo que já foi tocado aqui cada vez mais nós temos dispositivos diferenciados e depois falar sobre a proteção na web então eu convido vocês vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta para falar de mais esses dois aspectos ok a gente se vê já Música Música Legenda Adriana Zanotto